E as cavalas sem caps, empinam um rapo, de golpão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto, bico fala que menos afogado Rapaziada, pra você que gosta de jogar no celular aí, ó Tá aqui, ó, o Gamepad pra Android, totalmente grato, você só paga o frete aí, mano Vai tá aqui no primeiro link da descrição, acessa lá e adquira o seu E aí, rapaziada do YouTube, hoje eu tô aqui no carro, sou o carro do Brasil, rapaziada Mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho E deixa seu like no vídeo, que é muito importante, aí você tá se inscrevendo, ativando o sino e deixando seu like Fechou? É, segue aí, ó, os três mandamentos Eu já tô aqui, mano, pra gravar, chegou a atualização, mas se eu não me engano não chegou coisa nova, mano Mudou aqui só os prints aqui, o menu aqui, essas coisas De resto, mano, os caras separaram aqui, ó, carros especiais, carros modernos, velho, que eles botaram aqui, ó Aqui a Fiat Toro mesmo, que ele vai pegar, mano E creio eu que no jogo não mudou nada, velho Eu tava vendo uns vídeos aí, e pelo que eu vi, não teve nada diferente aí Então, mas nós só vai fazer um pionzinho aqui, vamos ver se nós achamos alguma coisa diferente dentro do jogo em textura, né E pelo jeito não chegou som novo, que nós pede aí direto Mas veremos aí, mano, deixa carregar aqui, porque como sempre demora pra carregar E rapaziada, logo menos eu vou tá vendo aí a listinha de salve, mano Faz um tempinho que eu não mando, logo menos eu vou tá mandando, fechou? Deixa eu baixar aqui, porque eu não sei se tá alto, se tá abaixo A Fiat Toro tá como? Pesada, pesada Eu tô colocando em primeira pessoa A Fiat Toro podia ser... Ih, eu esqueci do freio, né? Podia ser que nem a Hilux, né, mano? Tem o braço aqui, né? Ia ficar bacana, ó Na primeira pessoa Ó, a Fiat Toro bacana Aí vocês curtiram bastante os vídeos que eu fiz Eu já gravei esse carrinho aqui Já gravei todos os carros que tem aqui, menos o... Um carro estranho lá, que eu nem lembro o nome agora mais Mas vamos editar aqui a Fiat Toro Depois vamos escutar um somzinho Primeiro vamos colocar uma roda, uma roda Vamos ver, mano Deixa eu ver É, pelo jeito de roda não atualizou nada aí, mano Nada de novo Podia ser dois menuzinhos de roda, né, véi? Vai fazer o que, né? Vamos esperar os caras terem a boa vontade de colocar coisa nova Vamos deixar nossa Fiat Toro com essa roda aqui, mano E pintura Do vermelho? Vermelho é bem chamativo, eu gosto do vermelho Bora lá colocar um somzinho também Lembrando o vídeo básico aí, rapaziada Eu queria falar sobre a atualização Só que pelo que eu tô vendo aqui, não atualizou nada, mano Além do menu lá As prints, né? Do começo do jogo E é isso, bro Ali, vamos entrando aqui Vamos abrir a mala também aqui, né? Pra nós ajeitar o somzinho Deixa eu ver Aqui dá pra ver Nós já sabemos o som que nós vamos pôr Acabamos de passar por ele Aqui, ó Esse mesmo Esse mesmo Vamos barulhar tudo aí Curtir umas musiquinhas Curtir umas musiquinhas bacanas Ó Fala Você não tá pesado O bom desse som aqui Que vem na Fiat Toro, mano Que ele vem com os médios Corneta E os alto-falante Aqui, ó O subset doido Esse aqui deve ser o Eros, né, mano? Eros é Som pesado, moleque E, mano, olhando de cara Aqui, mano Não sei não Atualizou Você atualizou Vamos dar uma baixada aqui, velho Vamos dar uma baixada aí Uh, uh No chão Deixa eu ver A câmera tem que olhar assim, ó Nossa Pesado Uma dessa na vida real Eu ficaria injurado Você é doido Vamos só dar um pinhozinho aqui Pra ver se mudou alguma coisa aqui, mano Vixe Vai passar, não? Eita Porra Essa aqui não tinha, não, né? A lotérica tinha? Lotérica dos milhões Lembro não, hein? Acho que atualizou Mas faz tanto tempo que eu não entro aqui, né, rapaziada? Não grava pra vocês aí Ó, essa casa aqui Acho que não tinha, não, hein, mano? Ó Não sei não, hein? De repente Então, rapaziada Vamos escutar um somzinho aí Lembrando só um vídeo básico aqui Que eu Queria gravar atualização Vendo Eu queria ver se tinha coisa nova Mas, pelo jeito aqui Não tem Vamos aguardar aí Futuras atualizações aí Pra ver se chega coisa nova Carros novos Rodas novas aí Que nós já usamos tudo aqui Já estamos enjoados E é isso Bora ouvir um somzinho Música Uh, três, sete, oi Ja. Paço novos 2 de 4 na vida jogando bumbum 2 de 4 na vida jogando bumbum 2 de 4 na vida jogando bumbum O banca deaya para lutar e habilidade E deitazinho tá com malzerra Vem joga, vem joga, vem joga Vai deixar o intervalo, vai subir e ocultar Vai descer no rail, vai subir e ocultar Vai descer no rail, imaginando obvio Vai ter certo, vem jogar